O Teatrinho Insaldi já tem muitos anos, muitos anos mesmo, porque havia lá um senhor que não era de Insaldi, era de Santo Tirso, e tocava numa banda de música, era músico, de maneira que encontrou uma vez esse músico, encontrou lá uma senhora, que nós conhecemos muito bem ainda, mas este já foi há mais de 50 anos, há mais de 70 anos, e então eles se casaram, e depois esse senhor gostava muito do teatro, e começou a ensinar teatro lá, por outros anos 40, dos anos 40, e de maneira que depois fizeram várias representações. E foram às Ferreiras Vias. Eu depois, eu não sou de Insaldi, natural, não é? Depois eu fui para o Insaldi no ano de 1948, de maneira que depois o tal Ferreira, Manuel Ferreira Júnior, já dá o nome dele, disse-me, ah, você também pode entrar aqui conosco, e pronto, e depois lá também fizemos uma parte do teatro, não é? E lá fizemos várias representações em muitos sítios, em vários sítios. Na ocasião era um problema muito grande, porque tínhamos de fazer os ensaios à luz do Moncão, daí era porque não havia luz de eletricidade, nem havia nada, nem se pensava que era nisso. E de maneira que era um problema para isso tudo, mas lá fazíamos os ensaios e tal, e apresentávamos. E a apresentação deles, dos teatros, como não havia salões, agora há salões paroquiais, há isto e aquilo, agora naquela zona não havia nada disso. E então o que é que fazíamos? Na casa dele, tinha uma sala e uma cozinha, e havia um frontal em madeira, que era retirado aquilo para fazer o serão maior. Depois fazia-se um palco. Então, para fazer o palco, para a apresentação, nós íamos aqui a uma casa mortuária, e tínhamos muitos panos assim, já velhos, e nós arrugámos aqueles panos todos e fazíamos o tom e preparámos o palco. Era assim, e quando era para fora, fazíamos uns molhinhos daqueles farrapas, não é? Por causa de fazer, montar o palco no outro lado qualquer, andámos em muitos sítios. Viemos a Vico, a Fregir de Vico ali uma ocasião, e fomos a Taião, perto de Valença, ali as árvores do Baldover, ali o Padrú, o Fregir de Padrú, e lá fazíamos os teatros. Essas peças, há muitas vezes, havia também os teios, não sei se a senhora um bocado falou, havia naqueles librinhos que se compravam nas feiras, em que tinham todas as coisas todas. E muitas vezes, há pessoas que faziam aquela peçazinha para apresentá-la. Quais eram os personagens das peças, assim, que eram mais desconhecidos? Que personagens, pai? Lembras? Nas peças, havia personagens, não era? Que vocês faziam, que eram assim mais conhecidos, que eram aqueles que todas as pessoas... Lembras? Não, os personagens, não era? Que personagens, lembras? Havia uma, eu lembro-me daquela dos dois ladrões, aquela das peças dos dois ladrões que entraram pelo teto, caíam no palco assim, assim, redondos, de cima para baixo, caíam e tudo isso. Isso já era uma coisa de grande emoção para as pessoas, não é? Porque eram dois ladrões que entraram numa casa, não é? Bem, aquilo não era bem teatro, aquilo era mais comédia. Não era bem teatro. Eu tirava comédia, mas é o que o povo queria, não é coisa, era mais a ler, hein? Não, e na minha geração também foi voltar à leitura também, não é? Porque muitas das pessoas fizeram assim, mas nunca mais voltaram a ler. Mas depois que havia peças, eu lembro-me do Manuel do Xisto, que me dizia que estava a guiar o trator e estava a lavrar, e estava a pensar sempre nos personagens que tinha que dizer, porque ele era também um tipo que tinha muito jeito para o teto. Ele ia a lavrar e olhava para a terra e dizia-lhe que se distraía, porque estava a ensaiar a personagem dele do teatro assim. O pai não deu de voz num trator, hein? Isso, foi uma coisa dramática e ele também já faleceu. Muitos desses jovens, alguns até já faleceram por acaso. Deixem-me só dizer alguma coisa sobre o teatro, porque depois, na geração do meu pai, fizeram teatro em casa, não era, pai? Mas não foi só em casa, também fizeram em outros sítios, em Cabanos. Por um dedo. Mas esse senhor, esse tal Ferreira Júnior, ele até era conhecido lá por Sobidesse, porque ele mancava um bocado. Sobidesse. Falava-me de Sobidesse. Mas esse senhor, já que preparava a tom, fazia tudo, mas sabia. Ele chegou a ter um grupo, ele chegou a ter um grupo em Saúde e outro em Padronelo. A malta de Padronelo ia lá acima também preparar o teatro dele. Ah, ele tinha dois grupos. Dois? Os de Padronelo iam ensaiar em Saúde? Iam ensaiar lá na casa do senhor Ferreira? A coisa era mais tarde. Eu lembro-me ainda que eu fazia uns calções quando eu era jovem, não sei, 5 anos ou 6 anos. E também tinha um cantojo ali ao nosso monte. Mas isso é outra coisa. Sabes? Isso é outra coisa. É outra coisa, mas tu sabias? Hã? Comédias. Comédias que depois, na altura, quando criámos a tal Associação Cultural e Transportiva de Salve, no final dos anos 70, 79, 80, nós retomamos essas peças, essas comédias. Tivemos que ir a reescrever porque o senhor José do Curro e meu pai sabiam de coro. E então voltámos a escrevê-las. Eram comédias. Eu era a ponto, eu ensaiava, essas coisas todas. E então voltámos a fazê-las e eles fizeram parte, também assistiam. Viam assistir e lembram que, por exemplo, o senhor José do Curro dizia um ator nunca pode virar a cara ao público. Nós podíamos virar de costas. Ele proibia isso. O Paulo falava assim. E tens de ter um ar. Mas é assim. Aquele era o cara do tipo... Não sei. Até havia lá... Estava lá o nosso padre. O padre que era aquele padre de tanque que era ali de... O parque que esteve assim. Ele traz os montes. Sim. E então dizia, este homem não te saberá mais nada. Mas pelo menos sabe pôr a gente a rir. Porque ele era muito engraçado. Era gestão. Era gestão. O senhor... Não. O Zé do Curro. O Zé do Curro era muito... Ele era cómico. Ele gostava muito do teatro. Ele gostava muito, muito, muito. E queria incutir na minha geração, na nossa geração, o teatro. Que foi dos meus colegas do meu... Que eu estudei no ensino primário ali. Não é? Depois também foi-me embora. Mas também dos meus colegas foram todos embora. Todos embora. Todos embora. Para a França. Para os Estados Unidos. Para aquele lado. Ele não se fingia muito aos papéis. Para todos eles. Ele metia outras buchas e tal. Claro que aquilo era. Olha. Toda a gente. Toda a gente. Toda a gente. Toda a gente. O outro pormenor é engraçado. É que depois os... Por exemplo. O nosso primo. O Fernando. Que tinha feito teatro em São. E migrou para os Estados Unidos. E levou essas peças para o clube português de Newark. Também. E representaram lá também essas comédias. Portanto. Elas viajaram também. Viajaram também. Também eles faziam. Depois pediam umas peças. Manda que vários tempos. Aqui um grupo de teatro em Newark. Onde ele ainda vive agora lá. Com a família dele. E tudo. E eles voltaram a fazer essas peças. E é muito interessante. Porque o comédias de mim. Depois de alguma forma. Reatou um teatro rural. Em contexto rural.